Eu acho que agora, como já fizemos a primeira, que é sempre o mais difícil, e os descrentes são mais quando não aconteceu nada ainda, depois de ter acontecido, mesmo com alguns probleminhas daqueles matinais e hora de jantar, depois de limar das danças arestas e trazendo outra vez a quantidade e a qualidade de autores e de criadores que nós trazemos da outra vez, depois, alargando ainda um pouco mais as sessões de poesia, os malandros por todo o lado, acho que estão reunidas as condições, e já tendo uma adesão muito maior das pessoas de óbitos, residentes e comerciantes, acho que estão reunidas as condições para que este não seja melhor do que o anterior.